O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você já notou que em alguns exames médicos é necessário o uso de um colete de chumbo? Nesse experimento eu vou mostrar porque o chumbo é um elemento ideal para proteger as pessoas durante esse tipo de exame. Radiações ionizantes podem ser nocivas porque favorecem reações químicas entre os átomos presentes no corpo. Elas conseguem alterar a estrutura das células, causando danos a órgãos inteiros. Mas de onde elas vêm? Uma das fontes são os átomos presentes na natureza. Alguns deles têm um núcleo instável. Para se estabilizar, eles precisam emitir radiações na forma de partículas ou de ondas eletromagnéticas. E existem quatro tipos. As partículas alfa são pedaços do núcleo do átomo. Possuem carga e massa, podendo interagir facilmente com a matéria. As partículas beta são elétrons. Possuem massa 7 mil vezes menor que a alfa. Também são carregadas e interagem facilmente com a matéria. Uma lâmina fina é suficiente para barrar este tipo de radiação. Os raios-x e raios-gama, por serem ondas eletromagnéticas, não possuem massa nem carga, podendo atravessar facilmente a matéria com interação muito pequena. Aqui temos alguns materiais e queremos verificar se eles são radioativos. Para isso eu vou utilizar um contador Geiger. Temos aqui, primeiramente, um material natural, que é uma rocha de urânio, contendo urânio. Então vou aproximar ela do contador. Podemos ver que ele registra valores e emite sons. Como o urânio é radioativo, cada radiação que parte dele é detectada e contabilizada. E um som pelo contador é emitido. Temos aqui também outro rocha de urânio. Também podemos ver que possui uma concentração maior de urânio, então é mais radioativo. Aqui temos um cristal de quartzo, natural, também. Podemos ver que a contagem não é significativa. E o pouco que é registrado se deve à presença dos materiais radioativos em volta. Aqui temos outra rocha. Também não há contagem significativa. Temos o chumbo, aqui também. Podemos verificar se ele é radioativo. Também não tem contagem significativa. Temos aqui também alguns materiais do cotidiano. Por exemplo, uma pilha. Não apresenta contagem significativa. E um celular. Também não. Dentro desse cilindro de chumbo, temos uma amostra de Césio-137. É um elemento artificial, ou seja, criado pelo ser humano. Eu vou expor a amostra ao contador. Entre a amostra e o contador, eu vou colocar a placa de chumbo. E podemos ver como a contagem diminui significativamente. Temos uma folha de alumínio. Podemos ver que a contagem diminui um pouco, mas menos que a de chumbo. Isso se deve ao fato que essas radiações, elas têm o que a gente chama de poder de penetração. Ou seja, o quanto que ela consegue atravessar nos materiais. Como as radiações alfa e beta, elas são partículas, elas interagem muito com a matéria. Então, dificilmente elas atravessarão uma folha de chumbo. A alfa e a beta, com uma folha de alumínio como essa, já é o suficiente para barrá-las. A radiação gama, por ser onda eletromagnética, ela quase não interage com a matéria. E ela consegue atravessar até 5 centímetros de espessura de chumbo. O átomo de chumbo possui bastante carga e massa por volume. Ele tem uma densidade grande. Por isso, consegue barrar mais radiação. Por isso, o chumbo, ele é utilizado para proteger as pessoas durante exames radiológicos. Este foi mais um Fibra na TV. Obrigado por acompanhar e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL